Bom, estou começando a organizar as coisas que eu trouxe da Índia. Essas são pulseiras com contas, pedras, contas sagradas, tem de um tudo que você pode usar do jeito que ela está aí ou de repente se quiser desmanchar e fazer outra coisa também pode. Então, eu vou organizar, vou colocar preço, vou colocar tudo no bazar do blog, que aí vocês já vão vendo o que é que vai ter no bazar. Se tudo der certinho, se Deus quiser, eu vou fazer no princípio de dezembro. Estes são os colares, malas, japa malas, tem de tudo também, que você pode usar como quiser. Eu vou dar uma série de exemplos de como que pode ser usado. Tem animais curtos, os japa malas todos têm 108 contas, então pode usar do jeito que quiser, como pulseira, no pescoço, enrolando algum objeto que você tenha na sua casa, na cortina. Fica lindo, de qualquer jeito fica lindo. Também vou catalogar tudo e colocar no bazar do blog. Tchau, tchau.